Queria que falasse se existe ligação entre a guerra da Ucrânia e a da Síria por conta dos combustíveis fósseis, gasodutos da Rússia para a Europa passando pela Ucrânia e do Iraque para a Europa passando pela Síria. Olha, eu penso assim, a guerra da Ucrânia não era para ter acontecido, essa é a minha visão. Poderia ter sido evitada? Poderia, era fazer a Ucrânia assinar um acordo lá, que é o que ela vai ter que acabar fazendo mais para frente com meio milhão de pessoas a menos aí e o país quase destruído e a vida ia seguir. Agora, está tudo interligado? Está, porque tanto a Síria quanto a Ucrânia são frentes de combate aos Estados Unidos, a Rússia está enfrentando os Estados Unidos aí, isso é um fato. A OTAN. A OTAN, mas olha Rogério, a dúvida que está circulando entre os analistas militares sérios no estrangeiro é se a OTAN sobrevive a essa guerra. Ah é, pode ser o final da OTAN, o resultado dessa guerra pode causar o final dela. É, porque a OTAN, você vê, a OTAN são 30 países, mas você pega países que não são da OTAN, que nem o Japão, Austrália, etc. Todo mundo formou contra a Rússia e não conseguiu. A Rússia não está enfrentando só a Ucrânia, está enfrentando 40 países, essa que é a verdade. Mas a OTAN de fato não entrou abertamente. Não mandou tudo o que tinha. Não sei, mas não entrou abertamente assim na guerra. Mas é a pergunta, Rogério. Mas pode entrar também? Mas será que aguentaria? Vamos supor, o que seria um exército da OTAN? É um dinamarquês combatendo um lado de um português, aí do lado deles tem um búlgaro, aí ali tem um romeno. Será que essa coisa se segura? É. Será que essa coisa... Porque nós estamos falando de uma situação que é bom, o teu clube de canais que está ouvindo, né? É o clube de canais que está... Não, é todo mundo, todo mundo. Tá, eu penso assim, será, será que esse pessoal entendeu que isso é uma guerra de alta intensidade, meu camarada? A quantidade de artilharia que os russos usaram nessas batalhas aí de Bakhmut, Rabotino, etc., que já é um desdobramento novo, ardífica, é coisa do tipo do Tzomi e do Iverdum da Primeira Guerra Mundial. É uma coisa selvagem em termos de artilharia, é simplesmente selvagem. Então eu não sei se, assim, um português e um dinamarquês, suponhamos que são países da OTAN, se o cara é no meio dessa confusão e não ia perguntar o que eu estou fazendo aqui. Porque, Rogério, a guerra é uma coisa, assim, bonita no cinema, e quando começa está todo mundo que acha legal, porque não foi, não entrou ainda, é que nem um casamento. Não perdeu ninguém. E o casamento é só festa, né? Agora, você sabe, você vai ver a coisa no dia a dia, como é que é? Então é complicado. A Europa, você pode ver uma coisa, você não vê mais por aí, quando nós fizemos aquela live, aquela gente, os lavo-ucrânia, me acham os lavo-ucrânia aí, não tem mais, né? Então, a realidade, ela bate na porta, velho. E você vai ver coisa, você vai para Israel agora, você vai ver coisa do Arco da Velha lá, você vê que... Ah, cara, eu acho que, de uma certa forma, as pessoas vão começar a perceber o tamanho do problema, né? Ah, tá. O tamanho do problema, é um problema, porque a guerra é o pior. Olha, Rogério, assim, eu estou com 57 anos, eu entrei para as Forças Armadas com 16, são quase 42 anos, né? Estudando isso daí, e a gente só faz isso, né? É. E a guerra, eu acho que é o fracasso de tudo, né? É o nosso fim como civilização, né? É a nossa negação da nossa... O esgotamento de qualquer civilidade. É tudo, a gente largou tudo de lado, a gente negou a nossa espiritualidade, nossa ligação com o divino. Eu acho que a guerra é um negócio que eu não romantizo, eu sou assim, muito pé no chão, muito consciente. Eu não romantizo a guerra, eu não acho uma coisa bonita, não acho uma coisa gloriosa, não acho nada, eu acho horrível. Eu acho que a pior solução que a gente pode, eu estudo isso aí, mas não quer dizer que eu gosto disso, entendeu? Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é embarcar numa aventura militar, né? Eu acho que quem aplaude isso é porque não sabe bem o que eu estou falando. É porque está distante, né? Exatamente. Não tem ideia de como é essa monstruosidade. Ô, Paquito, mais perguntas. Ó. Ah, você tem horário, né? É, nós vamos até meio de meia, que daqui eu tenho que papam gravar. Fechou, vamos lá. Vai mais uma aí que dá. Vou mandar a saideira aqui, ó. O Lucas mandou aqui. Queria saber por que não estão resgatando os brasileiros em Gaza e se esse impedimento pode ser uma guerra declarada ao Brasil por não se posicionar. Ah, não. Está acontecendo isso mesmo? Não. Acho que aí tem uma série de problemas, né, gente? É uma série de problemas. Às vezes a pessoa tem um passaporte complicado lá. O Brasil fez o que podia, cara, nessa guerra. Olha quantas pessoas que a Força Aérea Brasileira resgatou. Eu acho que o Brasil foi o país que mais fez. Tem países que cobra. É. Tem países que cobra. Os outros todos cobram. Inglaterra cobrou. Rogério, a sogra do primeiro-ministro da Escócia está lá em Gaza. A está lá? Tá. É sogra, né? É, sogra você deixa também, né? É, ó, você que falou. Eu não falei nada, hein? Vai dizer que você é sogrófobo. Sogró... Sogrófobo. 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 É, o Rogério é eu não, hein, gente? Eu não. Eu sou assumidamente sogrófobo. Eu sou assumidamente sogrófobo, é. Mas é, essas coisas. Então você vê que é um cenário muito complicado, Rogério. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você vai fazer uma viagem aí. Eu espero que corra tudo bem. Espero que Israel tenha paz. Eu tenho amigos judeus e amigos árabes. E tenho o mesmo respeito e carinho por todo mundo. Eu espero que dê tudo certo. Mas eu penso da seguinte forma, Rogério. Eu acredito que o teu programa ainda vai ter que voltar muitas vezes a esse assunto. A esse tema. É o que eu penso. É. É.